A Marina, por exemplo, acabou de declarar apoio para mim no Rio de Janeiro. E para mim é muito importante ter o apoio da Marina. E se você tivesse o pessoal, talvez isso não fosse verdade. Não, na verdade, eu quero que o pessoal apoie também, quero que o PT apoie, quero que o PCdoB apoie, que vão apoiar, quero a Marina, quero o Cidadania, quero o Partido Verde, quero o PDT, eu quero todo mundo que tem compromisso com esse Rio de Janeiro que eu estou falando aqui.